Mas falando de, né, de aprender, como é que você começou a ir pra esse ramo aí dos animais, né, quando era criança e tal, você pegou e viu um gato ali falando, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, estudar os animais, viver com eles. Mal, o que compara? Gostou? Mas isso é o que? Você viu um gato com a mente dele e pensa, cara, o que eu posso esperar do Gordox? Eu adorei, cara. Se desgraçado. Eu vi um gato. É, mano, eu vi um gato. Eu vi um gato, é o mais, tipo, selvagem que ele poderia me perguntar. Olha a pergunta que eu fiz pro Richard de selvagem. É um gato. Nossa, eu vi um gato e pensei, nossa, eu vou trabalhar com animais. Podia ser. Tem muita gente que até fez isso, cara, ok. Mas assim, não, não, eu tive essa oportunidade de viajar pra caralho com meu avô, cara. Meu avô foi foda na minha vida. Meu avô foi um pai, meu pai foi, também, na sua vida, mas meu pai, o meu avô foi italiano. Italiano? Italiano de lá mesmo, de Bolonha. Bolonha, nossa. E adorava pescar. Então me levava pra Amazônia e pro Pantanal pra pescar. Só que ao pescar você tava num lugar natural. Cheio de bicho. E aí foi quando eu comecei a olhar os bichos fora, os da pé, porque você fica ali duas horas, pescar é um negócio legal, cara. Você fica duas horas ali, ó. Eu gosto de pescar. Você falou com sarcasmo isso, né? Porque eu odeio pescar. Eu sei, algumas pessoas não me entendem. Mas aonde tá, beleza? Porque você fica ali, só conserto, fala assim, nossa, toda energia, tudo dá pra pescar. Se você entender que o pescar é só parte de algo pra fazer, mas que você tem tudo aquilo pra olhar e pra, enfim, pra vivenciar, o pescar, quando você pega o peixe, passou o tempo. Esse é o segredo. Então, é uma forma de relaxar. É uma forma de relaxar. Tá. É uma forma de relaxar. Especialmente hoje o pesque solte que os caras pescam. Naquela época, como eu avô ia lá, era varal de pesca. Os caras tiravam tudo do rio, cara. Tudo, tudo. Penduravam tudo, levavam embora. Nem sabia pra quem dar. Era um outro tempo. Caraca. Era um tempo que a gente achava que tinha uma abundância e podia ser... Por quê? Porque a gente não tinha o quê? E informação. A informação verdadeira, saber a verdade, as coisas, isso é uma coisa que promove mudanças muito grandes na sua vida. Quando você entende a verdade, como funcionam as coisas. Porque o resto é muito ler coisas de jornal, entendeu? Tipo, título de jornal. Internet também, que hoje em dia o cara lê alguma coisa na internet e já sai acreditando no que tá escrito ali também. E às vezes a gente usa um negócio chamado, e nós todos usamos clickbait, né? A gente usa um título às vezes mais... Chamativo, sensacionalista. Eu gostaria de fazer uma coisa quadrada, mas tem que chamar atenção. A internet pede isso. Pede, a internet pede. Aí a gente usa esses artifícios. Mas às vezes, aí quando você vai olhar o texto ou o vídeo, não é exatamente aquilo com aquela carga. Mas a pessoa pegou aquela semântica do título e já aplicou. Eu, por exemplo, fui fazer um vídeo agora recentemente, que é um cara que faz um trabalho incrível, cara. Ele tira gatos de rua. A mãe do Muca. Minha mãe faz isso, velho. Não, calma. Mas ela guarda os gatos de rua. Ela deixa em casa por uns dois meses, mas ela pega a gata prena. A protetora. Até a gata parir. Aí ela cura o filhotinho. Quando ela doa, faz dois meses, ela doa todos. Ela faz isso. Já faz um ano. Isso é legal. São chamadas protetoras. A gente tem diversos níveis e, enfim, facetas de protetoras. Algumas que realmente ainda mantém o coração naquilo. Porque tudo na vida é coração, cabeça e bolso. Tudo na vida é isso. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Coração, mente, bolso. Tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Nem só é coração, porque você não funciona. Nem só é mente, porque você não é frio e calculista. E nem só é dinheiro, porque nem tudo se compra. E nem tudo se compra mesmo. Sabem disso, né? Sim, sim. Nem tudo se compra. Tempo se compra? Não. Felicidade? Felicidade se compra? Não. Não. Tempo até pode se comprar. Como? Me ensina. Não. Não. Aí que tá. O tempo. Alguém comprou o seu tempo. Por exemplo, a gente tá aqui. Ah, tá. Entendi agora. É. Tem um preço esse tempo. Tem, tem um preço. Mas eu queria ter que o dia tivesse, sei lá, 32 horas. Isso não dá pra fazer. Não dá pra comprar mais tempo no dia. Isso não é bom, né? E a gente clonar pra alguns serviços, outros, que você sabe que só você pode fazer. Ele fazendo, né? Nossa, que brisa boa. Isso é piranista. Parece um monarque, né, cara? É bom que a gente tá conversando, né? O assunto tá indo, mas... Tá, vamos... Não, não. Isso eu ia falar. Ele tava falando de pesca. A gente tem um vídeo aqui. Você já me levou em algumas pescas, né, Rasmussen? Eu tive o prazer. Não, eu não te levei em pesca. Eu te levei pra passear comigo e uma das coisas que a gente fez, entre tantas, foi a pesca. É verdade. Você foi atrás de jacaré, você foi... Você foi bem danadinho, cara. Fui, né? Você fez várias coisas. Ó, põe aí o vídeo, produção. Vê se tá no jeito. Aí o vídeo 05. Vídeo 05. Vamos ver se tá no jeito aí. Lembrando que aqui, ó, é um talk, Richard. Então tem um react aqui que você vai acompanhar com a gente. No fone de ouvido, você vai olhar ali, Richard. Você vai dar... Ali, ó. Daqui a pouco vai aparecer aí quando a produção... Aí, ó. Olha lá, que falinha dos caras. Desculpa, viu, gente. Eu não posso ver um peixe, eu quero pegar. Você faz inimizade em todo lugar que você vai, cara. É, cara, é minha culpa. Lógico. Eu gosto de como é tu vira. Eu vi que tinha uma tu vira, eu peguei, ué. Que chuva lá, porra. Não tão pescando nada faz uma hora. O peixe ali já até morreu na vara. É, porque ele é desses caras, o Muca. O Richard aí pra mim e falou o quê? Olha o jacaré. Olha o jacaré, eu achei que era zoeira. E tem um jacaré mesmo, véi. Não, mas ele vai chegar aqui, né? Não é perigoso? Tá, só tem pe... Ai, meu Deus. Caralho! Olha aí, tá vindo, tá vindo. Ai, meu Deus. Olha, ele foi pegando o jacaré, velho. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa, eu lembro desse dia, Muca. Você me ferrou esse dia, mano. Não, ô Muca, você é muito tanga frouxa, cara. Sério. Olha, o João tá junto. Ô, o João pegou um dourado, assim. Meu dia foi foda. Olha o Clebão. Nossa. Eu não tava fome, você já tinha devorado. Richard, esse dia... Nossa, o que foi essa saída de... Gostou? Gostou? Parantã. Groselha Talk.